Fala aí pessoal, belezinha? Aqui quem fala é o Maru. E galera, seguinte, estamos de volta aí em Far Cry Primal, galera. Como você pode ver aqui, a gente tá com 37% do jogo, 28 horas e 17 minutos jogados, galera. Ou seja, pra fazer 100% é punk. Eu não sei se eu vou chegar, mas vamos tentar aí fazer o máximo aí das quests aí. E a gente fez a última quest aí, não sei se vocês se lembram. Novo Fedor de Urk. Então, sem enrolar, bora continuar aí a nossa jornada, galera, em Far Cry Primal. Da hora, né, galera? Essas introduções. Então, eu sabia que ia ter uma nova, por isso que eu lancei do começo pra vocês aí. Galera, tô pensando em fazer uma missão aí. Mais uma ali das feras, das feras lendares. Acho que vamos dar uma visitada lá no lobo. Lobo de Sangue, acho que esse é o nome. Agora que a gente tá com o nosso poderoso tigres dentro de sábio e presa de sangue, né, galera? Vamos lá, dar uma conferida. Ficou salvo aqui essa parada? Olha lá, nosso bichão. Ei, lasqueira, hein? Esse é punk, hein, galera? Vamos ver aqui, ó. Tem habilidades aqui, mas vamos dar uma esperada aí. Pra gente evoluir. A gente tá evoluindo aí as habilidades de caça e de confecção. Então, vamos... Tô querendo pegar aqui, galera. Este e este aqui, né? No caso, pra ser um animal, a gente dá pancada aí na face aí. Então, é o seguinte, meus brothers. Onde a gente vai agora, neste exato momento? Aqui, ó. Vamos achar aqui, ó. Onde que tá a nossa missão do Lobicho? Aqui, galera. Vamos vir bem aqui, ó. Caça Lobo Sangue de Neve. Vamos dar uma olhada, então, né? Acho que o mais próximo é aqui. Vamos teleportar. Em questão de quests, galera. Muitas quests aí. Eu tô fazendo em off, porque... Não que sejam chatas, né? Mas, assim, vou procurar fazer mais missões, assim, porque, né? De... Missões de... Pouco importância, porque, pôs, a gente já tem 40 episódios, né, galera? Então, assim... Chega uma hora que até dá uma enjoada, né? Mas, assim, sempre que possível, eu vou estar trazendo aí. Antes da gente fechar a nossa série de Far Cry. Eu vou estar trazendo aí, tá? Pra vocês uma... É... Fídeos de missões, né? Então, bora lá, então. Vixi, eu peguei uma pele de rinoceronte. Deixa eu ver como é que tá minhas madeiras aqui, galera. Opa! Vixi, embaçada, hein, mano? Nossa, tá cheio dos loucos aqui, mano. Passar pra cá. Ui! Bem... Do lado de um, mano. Que coisa que eu tô aqui, porque eu não tô afim, não, velho. Esses bichos são muito bravos, ó lá. É o lobo? Ou é o uso? O que que tem lá? É o uso. Pra cá, então, galera. Putz, será que é... Deixa eu dar uma olhada aqui. Preciso dar uma volta, né, mano? Putz. Espero que seja rápido por aqui. Olha os lobinhos lá. É isso aí. Corre lá, gurizada. Correndo com a manada. Tem um urso, cara. Acho que pra cá. Nossa, velho. Calma aí, Tigrão. Eu sei que você é brabo, mano. Dá uma olhada aqui, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Cadê? Não, não é aqui. É aqui, ó. Vamos ver aqui. A gente tem ele e tal. Aqui o grande urso e cicatriz que a gente vai pegar também. Deixa eu ver aqui. Lobo sangue de neve, ó. Caça, mestre. Lobo sangue de neve. Deixa eu ver. Ele é forte. É, ele só é... Ele é mais furtivo, só. Uma missão de furtividade. Eu acho que aí... Oh, meu Deus. Tem que dar mais uma volta ainda. Caraca, hein, mano. Me ajuda, jogo. Tomar QT pra me dar essa volta. Tô achando que eu... Eu vou ter que dar uma puta de uma volta aqui. Tô quase querendo... Olha lá. O que é que vai dar, hein, galera? Acho que eu vou... Cadê você? Eu vou mandar nele, galera. Porque eu acho que é mais fácil pra gente chegar lá. Máscara exila. Nossa, 25 mais 3 pra recompensa. Não, é legal, galera, pegar essas coisas, mas assim... Putz, velho. Far Cry, eu confesso pra vocês. O grupo é muito bom, só que assim... Ele se torna... Muito grande. Ah, sai fora, mano. Nossa, é muito lobo, meu Deus. Correr, vamos correr, galera. Vamos correr, porque... Oi. Quer ver que eu tô dando... Uma volta louca aqui, mano? Acho que agora eu tô no caminho agora. Eu tô achando que eu voltei pro mesmo lugar, galera. Vocês não acham isso, não? Deixa eu ver o mapa aqui, que esse mapa tá muito confuso. Nossa, mano, ali, ó. Nossa, eu fui pro outro lado. Nossa, chega a feder, mano. Ah, eu vou ter que descer aqui, galera. Dá uma olhada aqui no mapa. Lembra que minha ultima tem ido pelo outro lado. Olha os caras quando caô ali, mano. Deixa eu ver na cabeça. Pra não estragar o cu. Deixa eu ver aqui. É, vai ser por aqui mesmo. Vou pegar aqui essa... O que é isso aí? Pô, sei lá, o que é que tá clareando o bagulho ali, cara? Deixa eu ver aqui. Ah, por aqui mesmo, galera. Putz, tá longe de pacas, hein, mano? É uma... É a viagem. Só que por aqui... Hum, beleza. Por aqui mesmo. Deixa eu ver agora. E agora? Pelo mais alto caso, seja no mais baixo. Que louco, velho. Dá uma sensação assim, muito maneira, galera. Você dando... Com... Com a fera. Ui! L. Tá cheio de louco por aqui, galera. Está próximo. É ali, galera. Chegamos. Vem aqui, vamos ver. Descer da parada aqui. Tem uma fogueira. Investiga o corpo Angel. Vamos lá. Eita porra, mano. Tá cheio dos mondrogão. Descredo, mano. Os caras vieram me atacar. Seria eu mesmo? Use pistas para rastear os líderes Windjah. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Porque achei que a gente ganhou mais uma. Nabilidade. Opa! A gente tem três pontinhos. Deixa eu ver aqui, galera. O que isso aqui faz. Alcança para marcar. Deixa eu ver. Duas lances. Eu acho que isso aqui vai ser para o último, galera. Porque aqui é só para confeccionar mais itens, né? Então, não é tão bom assim. Acho que a gente tem que pegar esses aqui, ó. Né? Aqui, ó. E acho que esses dois aqui são mais interessantes. Vou dar mais uma aguardada. Eu quero minhas flechas. Bora lá, então. Vamos lá, então, para a missão propriamente dita, galera. Nossa, a missão é boa, galera. Dá alto XP, mano. Maneira. As pegadinhas dos lobinhos aqui, pá. Para quem pegou. Dentro de sabre já matou um... Mamute, cara. Nossa, velho. Os bichos estão fazendo a chacina ali, mano. Cadê aqui as pegadas? Palhaço. Olha dentro de sabre. Você está... Desa, hein, mano. Taca a porra, mano. Quem... Quem disse que você queria subir aqui, mano? Vem na cabeça, pra não estragar o corpo... Não vai na cabeça, pra não estragar o corpo. Ah. sai fora até eu tô me distraindo aqui mano eu quero achar a bexiga dos bichos aqui as pata tal achar o louco mataram um ursão seria o mesmo oia caraca fraco mano este este lobo em mano está cheio dos lobos fracar o bagulho aqui é bom ter respeito bom ter respeito aqui com o takai shuai faz pescador fugir opa rinoceronte tem as pegadinha do bicho rapaz mas boa boa pai do céu cara eu quero fazer isso aqui sem um protetor cara vira a borsa mano rapidinho ai dai deixa eu quieto quero nada que você não cadê eu estou seguindo o bagulho e não estou achando as pistas dos loucos aqui opa tem mais um trem aqui quem está brigando aqui mano caraca caraca velho tá uma carninha mano você precisa estar inteira hein cara precisa detonar o lobão hein eu conto com você meu camarada eu conto com você meu camarada as pegadinha dele ai pegadinha dele ai e e o o o o o o o o Tinha que dividir o bagulho aí, mano, só pra ficar mais difícil. Tinha que dividir o bagulho aí, mano. Não, desce daí, louco. Vamos pra onde, deixa eu ver aqui. Vamos pra cá, acho que tá mais perto isso aqui. Aqui tem uma pegadinha deles. Pra cá tem uma pegada e tem um evento range. Ah, ali, aqui, assim. Aqui, o cara morto aqui. Já vamos pegar aqui as armadilhas aqui, mano. Faz daí, senão você vai desamarrar minhas armadilhas, eu não quero. Não, 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 não. E aí, loucão. Faz, faz, faz. Isso aqui, olha lá. Olha lá. Ah, aliás. Ah, aliás. Ah, aliás. Ah, aliás. Ah, aliás. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem essa quest hein cara Palhaço Deixa eu ver aqui, use pistas Olha lá, acho que é aqui Então vamos achar então aqui Que vai ser pra cá agora Descer por aqui O xizinho é mais complicado hein galera Nossa, que susto mano Rapaz do céu Que susto mano Rapaz rapaz, que susto do caralho Mano Quem que tem aqui velho? Tem alguma praga Mas que droga mano Mas que droga mano Nossa Nossa Vamos que sarne esses zzilla mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caralho Caralho O bagulho aqui é cheio das nevoa mano Vamos lá 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 Nossa Nossa mano cara Que droga cara Eles me mataram cara, sacanagem Ou querendo Tipo Vamos lá Você vai virar Que droga cara Eu não sei Quero que coisas Qual é que droga Que droga Que droga Eles me mataram Que droga Que droga Que droga Esses mano que eu não to vendo Toma piscar aquele Nossa mano meu deus do céu cara Que quest mais chata mano Meu deus do céu Vai fazer logo isso ai mano Meu deus que dificuldade Malhaço Meu deus 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 Caraca mano Que quest intensa mano Meu deus 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 Muito grande Meu deus 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 Vamos subir lá em cima. É muito grande, nossa velho. É uma série de lobos. Nossa, ele matou. Tá vindo louco aqui. Cara, é muito complicado essa festa, galera do céu. Tem um buraco aqui que tá o loucão de pedra. Pega um. Cadê esse último lobo? Tá lá. Tá lá o bichão. Tá lá o bichão então. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah! Ah! Ow! Ah! Oh! Thank you!